Música E se a gente ser minha, o moleque é pulação Equipe, os best Ela sabe que noi é foda, por isso não sai do pé Já tão cãidão, com o dinheiro e várias mulheres É desse jeito que as puta gorem Vai ter que matar o pink se quiser ver bonitinho Vai ter que matar o pink se quiser ver bonitinho É desistir, né? Essas peças de outra coisa Vai ter que matar o pink se quiser ver bonitinho Não sei se você tá preparada pra essa começo Não sei se você tá preparada pra essa começo Aquece, aquece com a tcheca na peça Calaca, calaca, pensa na tcheca Caralha que a tcheca tem que ser Calaca, pensa na tcheca Calaca, pensa na tcheca Calaca, pensa na tcheca Eu estaria pra rir um cepinha Mandando parar no rock Sossego essa tcheca Eu não sei se você tá jurado Eu estaria pra rir um cepinha Mandando parar no rock Sossego essa tcheca Eu não sei se você tá jurado Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Equipe, os the best, é os guris. Se você acha que eu sou trouxa, olha bem pra minha cara. Porra nenhuma, tu tava na real burrada. 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 Mais um pouco pra ver o seu piscina o peito. Doido pra conhecer a sua habilidade. Me disseram com a boca, você tem mais jeito. Na hora de sentar, tu já tá bem. Beijem, Moisés Moura. Aí, concorrência. Inova, mas não copia. Nossa, sua piranha, nossa que legal, nossa sua piranha, nossa que legal, foi no tabuão que você foi mamogeral. 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 Ela gosta muito, a boca te amarra a peça. Foi no Hollywood que ela tomou na xereca. Foi na Beach House que ela tomou na xereca. Foi no Hollywood que ela tomou na xereca. Foi na Beach House que ela tomou na xereca. Foi no Hollywood que ela tomou na xereca. E se eu te disser quinha, o moleque é burra. O moleque é burra. Siga o fluxo. Equipe, os tem the best. Ela acabou de terminar, tá solteira na favela. Só que é baile, joga chota. Natalia é o nome dela. Só sexo com ela. Só do dum dum dum, meu cria. Só sexo com ela. 24 horas, tranquão do seu quarto na cobertão da pereira. Só sexo com ela. Só sexo com ela. 24 horas, tranquão do seu quarto na cobertão da pereira. Aproveita que eu tô bolando. Comando em essas filhas da pu ta. Aproveita que eu tô bolando. Comando em essas filhas da pu ta. Respeita o palco do Santa Respeita o palco do chupa Respeita o palco do Santa Bora porra Respeita o palco do Santa Respeita o palco do Santa Bora porra No food shop não, cara Siga-me no Instagram DJ Moisés Moura Eita porra, as piranha tá louca Olha o que que aconteceu Ela não sabe se chupou Não sabe se ela deu Ela não sabe se chupou Não sabe se ela deu Ela não sabe se chupou Não sabe se ela deu Ela não sabe se chupou Não sabe se ela deu É só chamar que ela vem Que ela já vem preparada Eita piranha que se abarra e eu voar 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 Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixa tá querendo te botar Pra sentar Tu vai sentar Vou segurar teu pescoço Te arrancar um gemido E no dia seguinte Tu me chamar de marido Vou segurar teu pescoço Te arrancar um gemido E no dia seguinte Tu me chamar de marido Olha só que xerequinha linda Bem confortada Vai tomar penetra do DJ Wesley Gonzaga Vai tomar penetra do DJ Wesley Gonzaga Vem na sequência de Meg em Brasada Vem na sequência de Meg em Brasada E me diz aqui DJ Wesley Gonzaga E aí? Brota, brota, brota no fundo Um som que a tropa quer cena Hoje o bonde joga em casa e nós tá pronto pro problema A tropa do Beat Bo tá ligado na tua forma A tropa do Beat Bo tá ligado na tua forma DJ Moisés Moura Quem não é visto Não é lembrado Então vai de lado Vem mostrando sua beleza Por gentileza Por gentileza Tu vai pras pernas E se tá com o dedo de cabeça Tô 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 com o dedo de cabeça É o Brasil e pide É o Brasil e pide Tô com o dedo de cabeça Tô com o dedo de cabeça